Enquanto isso, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre uma inovação que promete transformar a vida de quem precisa de implantes dentários. Estou falando de uma técnica rápida, moderna, que vem revolucionando o mundo da odontologia. Para entender melhor essa novidade, recebo especialista em implanta odontia e uma referência em país. No país, em implantes dentários, o Dr. Salomão Osteto, que vai nos explicar como é que funciona esse procedimento que traz sorrisos de volta em tempo recorde, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Então, a técnica dos implantes dentários, ela realmente é bastante revolucionária. E na minha clínica, a minha especialidade é justamente atender aqueles pacientes que já perderam todos os dentes. Então, é muito comum, num país como o Brasil, né, a gente tem muitos pacientes que perderam os dentes na sua adolescência, na sua juventude. Pessoas que perderam todos os dentes, né, mesmo tendo poucos dentes ali com algum pequeno problema, foram no dentista. O dentista, naquela época, né, anos atrás, tirou todos os dentes. Ou a pessoa pode ter perdido esses dentes por inúmeros motivos. E hoje em dia, existem técnicas para que as pessoas possam ter novamente esses dentes fixos. E com essas técnicas novas, as pessoas podem ter esses dentes fixos em poucos dias, né? É o que a gente costuma fazer há muitos anos lá na minha clínica, que é muitas vezes devolver um sorriso para essas pessoas. Aí, aproximadamente 10 dias, um pouquinho mais, a pessoa já sai sorrindo da clínica. Doutora, adoro quando você traz estudos de caso aqui, porque daí a gente pode ver na prática a transformação. Porque a gente sabe que se trata de uma questão de saúde, mas também isso tem um peso estético muito grande. Então, vou pedir para a produção colocar as imagens, então, do nosso estudo de caso de hoje, para você contar quem é a dona desse lindo sorriso. Então, essa aqui é a Marlete, né? Até solicitaria, ó, essa imagem que as pessoas estão vendo, até pode deixar naquela, essa imagem, um pouquinho depois, a imagem da Marlete. Outra imagem. Isso, nessa imagem. Nessa imagem aí, a Marlete, ela está usando prótese, né? Prótese em cima, prótese embaixo, prótese de colocar, prótese de tirar. Então, são próteses móveis que, na verdade, a Marlete, ela tem apenas três dentes, três dentinhos embaixo. Então, ela sofria, né? Com problema de autoestima, né? Tinha muito medo de, ao se comunicar com as pessoas, que essa prótese caísse no chão. Então, o que a gente fez para ela, e aí está a imagem agora da nova Marlete, né? Esse é o sorriso novo. Super natural, né, doutor? Aqui ela já está com implantes, que são dentes fixos, né? Implantes, são dentes fixos, parafusados sobre esses implantes. Esse tratamento durou aí, aproximadamente, uma semana, um pouquinho mais, onde a autoestima foi completamente renovada, com essas técnicas, né, Keltrin? Que são técnicas, que a gente chama que são técnicas rápidas e sem enxertos ósseos. As técnicas atuais, para esses casos totais, não há mais necessidade de tratamentos complexos, como os enxertos ósseos, que eram muito realizados no passado. Olha, vai aparecer na sua tela também o contato do doutor Salomão Esteto, para você entrar em contato, então, com a equipe dele, já agendar o seu horário, e trazer de volta o seu sorriso, para não passar por situações como essa, né? De constrangimento, de ficar com medo de comer um churrasco, né, doutor? Exato. Às vezes uma pipoca, porque, gente, eu já quebrei dente com a pipoca, que me rendeu um tratamento de canal. Olha só. Então, tem alimentos, os nossos dentes, conforme vão passando por tratamentos, vão ficando mais frágeis. Perfeito. E aí, se o canal não desse certo, só uma prótese para resolver. Somente o implante para resolver isso. O implante, né? Então, para não passar por uma situação como essa, ou você que já usa próteses, né, daquelas que não são fixas, resolva isso. É um investimento para você, né? Às vezes as pessoas ficam sofrendo, assim, adiando, achando, tem outra prioridade, não vou gastar com isso agora, e aí está perdendo em qualidade de vida. Exatamente. Eu acredito que um sorriso não é apenas a questão estética, né? Eu acredito até que para as pessoas de mais idade, né, a satisfação de se alimentar, de mastigar bem, de digerir bem os alimentos, ela é essencial, né? Muitas pessoas hoje têm problemas de saúde, Keltrin, por exemplo, problemas digestivos, porque mastigam mal os alimentos. E essas pessoas que usam próteses, usam dentaduras, essas pessoas, elas têm apenas 10% do que deveria ser uma mastigação completa, né, que seria o 100%. Então, eu acredito que não é só uma questão estética, né, é uma questão de saúde. E a minha clínica, né, só falando sobre uma novidade nesse momento agora, além de eu trabalhar com essa implanta odontia de casos totais, né, a gente também tem agora profissionais lá altamente qualificados que cuidam da parte estética, né, a doutora Isabelle Decol cuida da parte da harmonização orofacial. Então, a gente lá na nossa clínica não está cuidando apenas da boca, né, a gente está cuidando da face como um todo. Então, tá, olha, já tira uma foto aí da tela, entra em contato, diga que viu aqui no programa, e aí você vai ter um tratamento de qualidade com os melhores profissionais da cidade. Doutor, muito obrigada pela sua presença, até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.